A sessão By Society de hoje começa parabenizando a Darcy Marcucci, que ganha o carinho das filhas Josiane e Luciene, dos netos Lucas e Amanda e do Genro William. Os amigos e familiares desejam um feliz aniversário para Antônia, que comemorou mais um ano de vida com seus pais e irmã Soninha, que Deus a abençoe. Olha que gracinha as irmãs Maria Fernanda e Ana Helena. As gêmeas celebraram o aniversário no mundo das princesas e ganharam o carinho dos familiares e amigos. Os pais Antônio Carlos e Júnia e o irmão Samuel desejam um feliz aniversário para o João Vitor. As gêmeas Ellen e Heloísa também comemoram mais um ano de vida. Elas ganham o carinho de todos os familiares, amigos e fãs. Sucesso sempre! E agora tem os destaques do site Coisas do Interior, que envia as fotos para a TV Andradas. O Clube Uva e o Bar do Rafa organizaram um carnaval para lá de especial este ano. Foram dias e noites de gente bonita, música boa e diversão. E o melhor, famílias que convivem sempre, mas aproveitam esta data para confraternizar e viver momentos ímpares. O ponto alto do carnaval, claro, foi o dia em que os homens se vestiram de mulher. Muitas e muitas felicidades, saúde e sucesso para Andréa Pioli, que festejou mais um ano de vida. Mais sucesso, amor, saúde e tudo de bom para Thais Lima, que no último mês ficou mais velhinha. A mais nova advogada de Andradas, a doutora Bianca Marcondes, se formou em Alfenas, cercada de toda a família e amigos. Que Deus a proteja na sua profissão e seja brilhante como sempre. Parabéns! A Rosângela festejou seu aniversário rodeada dos netos, dos filhos e familiares. Que Deus a abençoe e ilumine sempre. As gêmeas Rosana e Rosimeire Borges festejaram mais um ano de vida. E claro, cumprimentos dobrados. E desejos de muitas felicidades, sucesso, bênçãos e tudo de bom para estas irmãs tão especiais. Mais parabéns, felicidade, saúde e sucesso para Michele Teodoro, que ficou mais um ano experiente. Que Deus a ilumine! Amor, saúde, sucesso e muita festa para o Danilo, que ganhou cumprimentos por mais um ano de vida. A Margot Pioli recebeu muito carinho, abraços e cumprimentos pelas redes sociais por mais um ano de vida. Que Deus a abençoe! A Elisângela Selegato festejou mais um ano de vida com o marido Paulo e os filhos. Que sua vida seja sempre cheia de amor, carinho e luz. Mais realizações e anos de vida para Margarete Teixeira. Que Deus a abençoe e conserve sempre bonita como é. Parabéns! O Flávio Conrad recebeu muitos cumprimentos por mais um ano de vida. Que seu caminho seja sempre iluminado e cheio de bênçãos. Mais festa, saúde, paz, amor e longevidade para Marcela Schmidt, que mês passado fez aniversário. O Gabriel Carlin ganhou muitos abraços da mãe Débora e do pai Deninho por mais um ano de vida. E claro, os amigos desejaram para ele muitas felicidades nas redes sociais. Parabéns e sucesso para Lívia, que soprovelinha cercada de muito amor e carinho. A Heloísa também recebeu carinho e felicitações pelo seu aniversário. Parabéns! E agora os destaques do fotógrafo do Paparazzi, que vem com o Davi, a Marília, o Samuel, a Sara Gabriele, o Eliton Miguel, a Suzana Graziele e o Davi. E agora os destaques do fotógrafo do Paparazzi, que vem com o Davi. E agora os destaques do fotógrafo do Paparazzi, que vem com o Davi. E agora os destaques do fotógrafo do Paparazzi, que vem com o Davi. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do Paparazzi. Paparazzi.